Perdi o sono outra vez É isso aí, cambada, sai o podão E hoje esse escala preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka Eu sou mais um maluqueiro na quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois da ação você já não pensa mais em nada Só que eu vivi que a vida é única É única Eu desprezo De vodka É que ela faz um tipo assim É que me faz enlouquecer É que me tem que ver Com toda passadeira Essa vez está com mim E hoje eu vou resbalançar Nessa dor que não está sobendo De vodka De vodka Eu quero pedir essa feira Se perde para achar Mas vai pra ver E tem pulsa pedra Abandonaram A pressão É que me levanta do sol É que eu tô bebendo Barra E quantas vezes que a cara de quem nos acreditou E só foi motivação Eu já sei Que o sol virou em quem diria logo Fuma de roeira É de vulcão Seu cheiro de prosperidade Abandono de navidadal 1, 2, 3, 4 Chique, chique, Bahia, Brasil Quem é que tá de piloto hoje lá é meu tio, Neto Neto Carreteiro, olha Não dou conta não Tô só de espectador hoje aqui, ó Só de telespectador É meu pai ali embaixo Ei, todo mundo essa viagem Meu tio tá pegando O comando ainda Olha o coroa lá Esse é meu pai, meu coroa aí É vermelho aí Vamos ver ele saindo aí de boa O para-choque deu uma rastadinha na entrada ali O para-choque fixa é uma onda, viu? Ah, e o para-choque não rasta não Lá do outro lado que era muito inclinado arrastou Mas aqui não rasta não É vermelho aí de boa É vermelho aí de boa É isso aí, povão Vamos ficando por aqui Só para mostrar a vocês aí, ó Aqui a gente atravessou de chique-chique Para o outro lado do rio aqui, né? Na bálsamo E agora a gente vai sair Na proximidade ali de Botirama Depois de Botirama Depois de Fiscal, né? A gente livrou aquela serraiada da BR242 ali Serra do Pai Nácio Mangabeira E ele entrou